A gente aceita qualquer coisa, qualquer poção de ilusão Qualquer chaveco na orelha, qualquer promessa de resolução A gente quer solução novo, mas não sabe se aguenta o tranco Qualquer besta de herói, montada num cavalo branco Carente de nossa esperança Carente de qualquer esperança Inocente e vagia, preguiçosa e ignorante Uma cela confortável, uma torre conspirante Hoje há que as tranças sem controle Hoje o aumento da mitologia Vejo só por um condenado E o mar é tudo a demagogia Carente de qualquer esperança Carente de qualquer esperança Diz o que cê quer ouvir Qualquer fala te encanta Mas já dinheiro faz milagre Se você não rega a planta 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 É a nossa esperança Tão carentes de qualquer esperança Tão carentes de qualquer esperança Tão carentes de qualquer esperança Se você não rega a planta E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri